Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Certa vez um amigo meu saiu para caminhar, mas por algum motivo se perdeu e não sabia mais como voltar. Entrou em desespero, mas pediu socorro à primeira pessoa que por ali passava e ela o ajudou a localizar-se novamente. Estava salvo. Na leitura bíblica de hoje, Deus lamenta que apesar de ter cuidado de Israel com amor, carinho e bondade, seu povo insistia em afastar-se dele, não importava o quanto o chamasse, e isso certamente os levaria à morte. Infelizmente, isso acontece até hoje. Muita gente despreza o caminho da vida preferindo um cantinho na sarjeta. De que forma? O pecado, a desobediência a Deus nos afasta dele. À primeira vista parece muito agradável fazer apenas o que se tem vontade, mas o fim desse tipo de vida é terrível. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23a. Não podemos nos enganar, achando que as nossas boas ações serão suficientes para agradar o Senhor, pois a Bíblia também é clara ao dizer que o bem que realizamos não passa de trapo imundo. Isaías capítulo 64, versículo 6. Nossa natureza é depravada, pois se seguíssemos apenas nossos desejos, ficaria claro o quanto somos egoístas, orgulhosos e maus. Assim, por nossas próprias forças, jamais seríamos capazes de encontrar o caminho para Deus. Qual é a alternativa, então? No versículo em destaque, Jesus mostra que só Ele pode levar o ser humano para perto de seu Pai. Ele pagou o preço da reconciliação e ao ser humano resta agarrar-se a isso pela fé. A única coisa que nós podemos fazer para ficar em paz com Deus é crer que Jesus é suficiente. Esse caminho é humilhante, pois nos força a reconhecer que não fizemos e nunca poderemos fazer nada para merecer o seu amor. Mas, quanto antes agirmos como meu amigo, reconhecer que estamos perdidos e pedir ajuda, mais rapidamente estaremos no caminho para junto de Deus, onde encontraremos vida eterna. Não há nenhum outro caminho para Deus senão Jesus Cristo, morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br